Olá fãs de tecnologia e gente que está querendo ganhar uma renda na internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos te ensinar como se cadastrar e começar a ganhar dinheiro com o OnlyFans, a rede social que funciona como uma plataforma de compartilhamento de conteúdo por assinatura que tem sido um sucesso em todo mundo. Você vai aprender a criar o seu perfil e saberá os primeiros passos para começar a ganhar dinheiro lá. E apesar do conteúdo adulto ser um grande foco do site, também é possível explorar outras áreas como tutoriais, viagens, humor, moda, beleza, jogos, música e muito mais. Basta ser criativo e conquistar o seu público-alvo. Interessou? A gente te conta tudo isso agora. Vem conferir! O OnlyFans foi criado em 2016 pelo empresário britânico Timothy Stokely. Entretanto, ele só chegou a fazer sucesso em meio à pandemia de Covid-19 lá em 2020, quando diversos criadores de conteúdo decidiram entrar na plataforma como uma forma de conseguir renda extra. A ideia por trás do site era que personalidades das mídias sociais pudessem compartilhar conteúdos exclusivos, como fotos e vídeos para seus fãs em troca de uma assinatura mensal, como se fosse uma rede social privada. Mas as pessoas não usaram o site como esperado. O OnlyFans acabou se popularizando pela venda de conteúdo adulto, devido à facilidade de compartilhamento desse tipo de material com os assinantes. Mas apesar disso, o site também pode ser utilizado de outras maneiras, como na interação entre artista e fã e outros tipos de projetos. A plataforma funciona de uma forma bem simples. Basta escolher o seu conteúdo e definir um valor de venda para oferecer ao público em forma de assinatura. É possível também oferecer um conteúdo separado das assinaturas e cobrar o valor que você desejar por ele. Ao entrar pela primeira vez no OnlyFans, o usuário pode optar por criar dois tipos de perfis. O primeiro deles é o de usuários simples, para aqueles que desejam apenas consumir o conteúdo do site. E a segunda opção é o perfil do criador de conteúdo, para aqueles que desejam ingressar na plataforma, divulgando seu próprio conteúdo e ganhando dinheiro com isso. É importante lembrar que o pagamento dos conteúdos é feito em dólar. Sendo assim, é preciso ter cartões de crédito ou débito que façam transações internacionais, além de ficar atento com taxas de conversão de moeda quando for efetuar alguma assinatura. Os valores de assinatura variam bastante, pois quem escolhe é o criador de conteúdo. Ele só precisa respeitar um valor mínimo de R$ 4,99, que dá aproximadamente R$ 26,22 hoje em dia. Vale lembrar que as assinaturas no OnlyFans não são como serviços de streaming. Ou seja, você não tem como ter acesso a todo o catálogo do site com uma única assinatura. Sendo assim, é necessário se cadastrar em cada página de criador de conteúdo que você se interessar. Também é importante destacar que os lucros podem variar e que parte do valor cobrado aos assinantes fica com a plataforma, podendo chegar a uma margem de 20%. O OnlyFans se tornou tão popular que chegou a chamar a atenção de muitos artistas nacionais e internacionais, que além de darem um up na carreira, chegaram a faturar quantias milionárias. Um desses exemplos é a própria cantora Anitta, que chegou para a plataforma em 2021 e até hoje faz muito sucesso por lá. Seu perfil possui mais de 42 mil curtidas e estima-se que ela tenha faturado cerca de R$ 9 milhões apenas no ano de 2021. O conteúdo publicado por ela varia entre vídeos sensuais, fotos, novidades a respeito do seu trabalho e lives exclusivas para os fãs. Outra personalidade do mundo da música que está presente na plataforma é a MC Mirella. Mirella criou sua conta em 2021 e estima-se que ela fature mais de R$ 1,5 milhão todos os meses. O foco da cantora está nas fotos e vídeos sensuais. Mas, como a plataforma não pertence apenas aos mais jovens, a cantora, dançarina e atriz eixacrete Rita Cadillac também faz sucesso por lá, com 44 mil curtidas aos 68 anos. Ela nunca chegou a divulgar seus ganhos com a plataforma, mas afirma que é o suficiente para pagar as contas e realizar viagens. Os conteúdos da artista são focados em vídeos e fotos sensuais que podem envolver nudez. Partindo para os nomes internacionais, não podemos deixar de citar a empresária, modelo e diretora de sucesso norte-americana, Bella Thorne. A ex-atriz da Disney foi uma das mulheres que mais faturou na plataforma. Ela começou a vender seus conteúdos em 2020 e chegou a faturar mais de R$ 11 milhões, cerca de R$ 57 milhões por mês em 2021. E como você já imagina, Bella também tem seu conteúdo focado em nudez própria. Mesmo que você não seja uma personalidade do mundo dos famosos, você também pode criar sua conta de criador de conteúdo no OnlyFans. O primeiro passo é acessar o site oficial do OnlyFans e clicar na opção Inscreva-se no OnlyFans. Depois, preencha as informações solicitadas ou cadastre-se utilizando sua conta do Twitter, Google ou Windows Hello. Após criar sua conta, você terá acesso à página inicial do site. Selecione então a opção Meu perfil, no lado esquerdo da tela, para acessar seu perfil e depois clique em Editar perfil para adicionar foto, foto de capa e uma breve descrição sobre você. Se você não quiser se tornar criador de conteúdo, mas apenas quer ser um assinante da plataforma, agora é hora de colocar os seus dados de pagamento. Do lado esquerdo da tela, clique em Mais e escolha a opção Seus cartões. Agora, clique na opção Adicionar um cartão de pagamento. Aí, você digita os dados do seu cartão e pronto, você já poderá adquirir os mais diversos conteúdos do site, bastando que você busque pelo perfil que desejar na barra de pesquisa na página inicial do site. Agora, voltamos para o passo a passo para você que quer se tornar criador de conteúdo. Primeiro, clique em Mais e escolha a opção Tornar-se um criador. Preencha seu perfil, capa e descrição e você também precisará tirar uma foto segurando um documento para comprovar que é maior de idade. Após a confirmação do site, será possível adicionar um banco por onde você irá receber os pagamentos dos seus conteúdos. Depois de preencher seu perfil, os novos criadores precisarão definir o quanto vão cobrar por cada assinatura e todas as outras configurações relacionadas ao seu conteúdo. Para isso, no canto esquerdo, clique em Mais, Configurações, Perfil e procure pela opção Preços de Assinaturas e Pacotes e preencha todos os campos solicitados. Pronto, agora basta criar e começar a publicar seus conteúdos. É importante lembrar que apesar do conteúdo adulto ser o principal foco do site, também é possível explorar diversas outras áreas aqui no OnlyFans. Mas também é importante se atentar que existem alguns tipos de conteúdos que não podem ser postados na plataforma, como todo e qualquer conteúdo que faça referência a automutilação, suicídio, incesto, violência, estupro, falta de consentimento, agressão sexual, tortura ou abuso. Há também outros tópicos sensíveis que devem ser evitados. Para saber mais, confira os termos de uso divulgados pela própria plataforma que estão aqui na descrição do vídeo. Há mais algumas medidas de segurança que podem ser tomadas para aqueles que estão começando na plataforma. Confira aqui a lista que separamos para você. Use e-mails anônimos. Nunca passe seus dados pessoais para outra pessoa. Evite expor seu rosto em fotos íntimas. Use marca d'água para proteger seu conteúdo. Use a verificação em duas etapas. E bloqueie e denuncie usuários que passarem dos limites. E aí, agora que você já sabe como se cadastrar no OnlyFans e o essencial para ser um assinante ou criador de conteúdos, basta aproveitar o conteúdo que preferir ou se tornar um criador para conseguir aquela renda extra no final do mês. Lembrando, tem um post completo com todas as dicas que falamos aqui lá no Chomitec. O link está na descrição desse vídeo. E se você tem mais um tempinho, aproveite também para assistir o nosso outro vídeo sobre como hackers roubam o seu Instagram. O link também está na descrição. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.